Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta a esse lugar maravilhoso. Há mais uma reflexão importante sobre a questão da prosperidade e da escassez. Vamos lá para a sacada quântica de hoje. Prosperidade não combina com escassez, nem ansiedade pelo que virá. Também não combina com ostentação. É apenas um estado de espírito de que o dia de amanhã já está garantido. E que cada dia será sempre melhor do que o outro. Essa convicção é um passaporte para um estado de abundância perene. Experimente. Então essa questão da prosperidade é uma questão que eu tenho me deparado com frequência. Porque eu fui criado dentro de muitas crenças limitantes em relação ao dinheiro. E tive durante boa parte da minha vida dificuldade nessa relação com o dinheiro. Até entender que eram exatamente as minhas crenças limitantes. Ou seja, as crenças que eu tinha negativas em relação ao dinheiro. As pessoas que tinham sucesso. Enfim. Que criou um ambiente interno que fazia com que esse ambiente interno fosse a minha vibração dominante. E eu enviasse verdadeiros foguetes, foguetes eletromagnéticos comunicando para o universo que eu era uma pessoa que vibrava na escassez, que vibrava na preocupação, que vibrava no julgamento perante as outras pessoas. E o que acontecia? Eu atraía para a minha vida situações de desconforto financeiro, dificuldades. Ou aquele estilo de vida ali que você trabalha só para pagar conta, aquela coisa de não lidar, não saber lidar bem com o dinheiro. Até que caiu a ficha que na verdade nós somos seres que trabalhamos em vários níveis. É como se nós fôssemos ali uma mesa de quatro pernas. Então você está no nível físico, é o nível material, da prosperidade financeira. Você tem o nível mental, então da prosperidade mental. Você tem o nível, é outra perna da mesa. Tem o nível emocional, a inteligência emocional, a prosperidade emocional. E tem o nível sutil, que é o nível espiritual. Então são quatro pernas. E não tem uma perna melhor do que a outra, não tem uma mais importante do que a outra. Então eu vejo muitas pessoas que estão no campo da espiritualidade desvalorizando o dinheiro. O que acontece? Elas começam a ter uma vida infernal, com dificuldades financeiras, porque elas estão ali levando aquele estado de sede, de crenças negativas em relação ao dinheiro, que elas vivam, ou seja, se achando muito espiritualizadas, mas vivem às vezes uma vida miserável do ponto de vista financeiro. Da mesma coisa você vai encontrar pessoas que estão materialmente bem realizadas, com muito dinheiro, mas que são mendigos espirituais, são pessoas que atraem muitas negatividades para a vida delas, pessoas que não têm paz de espírito, pessoas que lidam muito mal com as suas emoções, e a vida é um inferno para elas. É tanto que alguns dão um tiro na cabeça, se suicidam. Então a lógica é o seguinte, a prosperidade, gente, são quatro pernas. São quatro pernas. E, na verdade, você é uma pessoa próxima, se você estiver com essas quatro pernas em equilíbrio, em harmonia, como as quatro pernas de uma mesa, você não vai ficar com a mesa balançando em desequilíbrio. Ou seja, tudo é importante. Então valorize o aspecto material da sua vida, é importante você ter o conforto, você ter a capacidade de investir em você. Valorize a qualidade dos seus pensamentos, porque são esses pensamentos dominantes que vão atrair para você a prosperidade financeira que você quer, as suas emoções aliadas, os seus sentimentos, as emoções aliadas ao que você pensa, e a dimensão espiritual, que é você compreender que o seu estado vibracional são verdadeiros foguetes, são verdadeiros propagadores daquilo que você quer manifestar na sua vida. Então, com isso aí, você vai melhorando o seu estado de ser, qualificando o seu estado de ser dominante, para que você não fique vivendo no mundo da preocupação, da ansiedade, que é o mundo da escassez. O mundo da prosperidade é você viver no aqui, no agora, vibrando na gratidão, criando as condições efetivas para que a sua vida floresça em todos os níveis. Prosperidade financeira é um aspecto, é um lado da moeda, é a ponta do iceberg. Na verdade, busque a integração de todas as áreas para você dizer que você realmente é uma pessoa próspera. Se você gostou, deixa aí o seu comentário, e se você quer nos acompanhar no nosso workshop gratuito Um Salto Quântico na Mente, veja aí na descrição, no YouTube, ou na descrição do nosso podcast, nosso QuantumCast, para que você possa nos acompanhar com sacadas incríveis para você realmente criar deliberadamente a sua própria realidade. Um grande abraço e amanhã tem mais uma sacada quântica para você. Até lá. Tchau, tchau. Olá, tudo bem? Eu tenho um convite para te fazer. Se você quer aprofundar esses conhecimentos e despertar o seu poder natural de autocura e transformação em seu criador consciente da sua própria realidade, clique agora mesmo no link aqui no vídeo ou na descrição e reserve já o seu lugar para o workshop gratuito Salto Quântico na Mente. Clique no link e se inscreva agora para descobrir as chaves para criar conscientemente a realidade que você deseja.